Estamos indo no centro agora, né, meninos? Gente, olhem essa vista, sério, que percussão. Olha isso, imagina tomar um café da manhã aqui. Pois é, a gente viu essa experiência. Tem um cantinho aqui também, ó. Ai, gente, sério, aqui é perfeito, ó. Os cachorros ficam aqui de boa, ó. Então, nós vamos agora lá para o centro de Tarotinho. Vem, Seba! Vamos lá? Vamos passear? Vamos! E se você ainda não viu o tour que a gente fez aqui pela pousada, vou deixar o link aqui, tá? Aí vocês cliquem lá e vejam. É maravilhoso. Sebinha hoje está com uma peitoral diferente, ó. Vai, Seba. Vai lá, vai. Ah, ele foi para frente, você viu? Olha isso. E eu? Gente, ele faz isso que é para ele ir no meu colo, viu? Ele faz isso que é para ele ir no meu colo, né, filho? Chegamos aqui. E, gente, Seba, ele está desesperado porque ali, ó, tem uns barquinhos ali e tem água. Seba, você não pode ver água. Olha lá, ele já está olhando. Não pode ver água. Olha, não pode ver água. Olha isso, gente. Olha isso. Olha aí. Não vai na já, cara, nessa água suja. Não vai na já, cara, não vai na já, cara, não vai na já, cara. Não vai na já, cara. Não vai na já, cara. Gente, aqui é muito lindo, só que tá começando a garoar, e agora que eu falei, tá começando a chover mesmo, tá começando a chover, só o que eu falei. A gente veio aqui comprar uma lembrancinha, gente, tá chovendo, mas não é aquela chuva, é uma garoinha grossa. Mas, né, estamos aqui, charcuti do mesmo jeito, porque a gente não é de açúcar, né, Ló? É. E esse aqui é muito lindo, sério, e a maioria das lozinhas pode entrar ao ficholo, né? Isso também. Isso foi de boa, porque é bem tranquilo, não acredito que sim. Agora a gente vai comer. Nossa. A gente tá com muita fome, só tava com café da manhã, né? Sim. Então a gente vai comer. Aqui, acho que todos os restaurantes são fast food. A gente achou um restaurante, gente, que é muito bom. Principalmente porque pode ficar aqui dentro, né? Porque geralmente o lugar é só deixar lá fora. É. E aí tem coisa aqui dentro, olha. Quietinhos, ó. Eles estão super quietinhos e tá chovendo lá fora. Aqui é tudo coberto, gente, é maravilhoso. Obrigada, viu? Que lindo. Nossa, que lindo. Olha, Cebá. Observando tudo. A gente pediu um hambúrguer, gente, com batata. Olha isso, gente. Olha que hambúrguer lindo. Tá cobre, Léo? Você é loucovarrado, papai. Olha a carinha deles. Agora é a tentação, hein, Cebá? É. Olha, gente, o restaurante que a gente veio aqui, ó. Casa Coupé fica do lado da igreja. Tá bem aqui, ó. Agora a guia longa tá sendo ótima. O Cebá tá indignado porque quando a gente passou por aqui tava super cheio, ó. Ué, cadê? Cadê? Sumiu? Ué, sumiu? Nossa cidade foi embora, Cebá. Aqui é tão de boa. As pessoas são de boa aqui, né? Nossa, muito suave, na moral. Nossa, elas são muito carinhosas, assim. Vamos morar em Paraty, eu acho. Acho que a gente vai morar em Paraty, gente. E a gente nunca foi tão bem recebido. Nunca. Sem piadinha. Sem piadinha. Nossa, o pessoal lá do restaurante, gente, sério. Todo lugar que a gente foi, não teve uma piadinha. A gente vai morar aqui agora. A gente vai morar em Paraty. Paraty. Gente, que praia perfeita. Olha essa daqui. Olha que perfeição de praia. E ela é super vazia, viu? Então, acho que pra vir com um cachorro, ela é ideal. Nossa, filho! Que alegria! Você tá muito feliz? Vai lá. Gente, olha esse pitiquinho aqui cavando. Olha isso, meu Deus! E esse aqui é esse aqui, hein? Cava, Seba, cava! Chega! É esse aqui, hein? Cava, sed! Chega! É isso aqui é esse aqui! É isso aqui que eu vou acessar! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Não! Tomei! É 5 horas da tarde, a gente continua aqui, não tem ninguém, né? Quando a gente chegou tinha duas pessoas só e agora só tá a gente e os doguinhos aqui. Os vira-latinhas que ficam por aqui e aí eles tão aqui com a gente desde a hora que a gente chegou. Gente, aqui é muito bom, sério. Papai, 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 papai é noiva, vem dando noizinha, vem aqui. Feliz aniversário, Cebá! Feliz aniversário, Cebá! Ei, meu amor, oi! Oi! Chegamos agora na pousada, porque a gente vai pegar umas coisas, né amor? É. E vamos pra onde? Praia! Pra praia, gente. Nesse tempo mesmo, porque só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Né, galera? E a gente veio pra curtir, né? Vai lá, tô gravando, vai. Gente, o Cebá pediu pra entrar na piscina, a gente vai pra praia, deixei, né? Vou recusar? Não vou, né? Tem como negar. Ele quer que eu grave, ó. Vai lá, vai lá, pode ir. Tô gravando, vai. Vai lá. Aí! Gente, esse cachorro é biscoiteiro demais, né? Olha só! Gravei, filho. Ficou muito bom. O Cebá pediu pra vir no Rio. Vai lá. Gente, olha que paraíso. Tem tudo nessa pousada. Não precisa nem sair, ó. Tem tudo que eles precisam. Né, amor? Olha isso, que alegria. Agora a gente tá indo pra praia, né? Mais uma. E aproveitar, né, gente? Mesmo com esse tempo. Bora! Ou você quer ficar, Cebá? Tô achando que você quer ficar, hein? Cebá lamou a piscina daqui, gente. Chegamos na praia. São Gonçalo, né, Léo? São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo. É, esse aqui é São Gonçalo, né? São Gonçalo. Te deu um jeito. Te deu um jeito. Porque não deixaram a gente entrar em uma, mas te deu um jeito. Pra cima. Então chegamos. Debaixo aí, parada. Gente, tem que atravessar. Aqui, ó. Mais uma praia. A gente veio jantar aqui no Sancho França. Gente, tem muita recomendação boa desse lugar. E ele é past-friendly, tá? Então a gente veio jantar aqui. Olha que lindo o ambiente. Ele é todo aberto aqui, ó. Tem essa parte externa. E tem lá dentro também, ó. Gente, olha como aqui é lindo. Super quietinhos, né? Gente, olha as patas cheias. Olha o que você não aguenta. Ó, a gente pediu a costelinha bovina. Gente, vocês não estão entendendo o cheiro disso, ó. Não, não macho na boca. Aí veio batata. A gente pediu a cebola separada, que é uma com cebola. Olha o tomate, ó. Olha a farofa. Olha isso, gente. Esse feijão. Olha que delícia. Olha isso. Vai, Léo, come. O Léo tá... O Léo tem que ficar esperando eu gravar as coisas. Eu tô comendo. E os dois, ó, que estavam dormindo... Acordou, né? Maluco pela carne, velho. É, Cebá, tô fazendo cara de pidão, né? Vem cá, pô. Dá aí pra mim um pouco. A moralzão. Gente, o Cebá ganhou, ó. Um espetinho. Você quer um pouco de palhinho? Você tá com vontade. Olha só. Nossa, Cebá. Ela tá indo pegar o palhinho. Meu Deus do céu. Aí. Olha, Valentim. Olha, filha. Nossa. E eu sei. Eu não sei se eu não me falo antes sobre isso.